um absurdo um absurdo vim aqui ó falar do absurdo que está hoje aqui em cabo frio prado forte com pradas dunas eu vi denunciar esse absurdo absurdo de lindeza que está essa água está esse paraíso aqui ó isso é um absurdo de lindo isso é um absurdo de maravilha olha como está esse mar hoje é quinta-feira 11 de fevereiro de 2021 esse é o absurdo da minha vida não sei mais o que eu faço é possível essas coisas ficarem assim tão linda quem será que fez isso pra nós não olha quem é esse ser maravilhoso que faz tudo isso pra gente de graça em vocês sabem dizer que é esse ser eu tenho que agradecer ele é 24 horas por dia todos os dias da semana o ano inteiro essa maravilha aqui é desse paraíso olha que absurdo olha essa água olha a tonalidade e olha a limpeza também a temperatura também tá uma delícia da água o papai do céu maravilhoso esse criadora ele supera todas as expectativas infinitas humanas ser humano não chega a ciência se acha que é mais do que deus ai meu pai é pai perdoe eles que eles não sabem o que fazem olha isso que maravilha ó praia do forte aí é o luxo que tal vamos que vamos vamos seguir em frente vamos curtir esse dia e aí ó valeu pessoal se inscrevam no canal aí ative o sininho de aquele like maravilhoso e compartilha aí o pessoal ao paraíso que está aí fala pessoal vamos partir para cabo frio cabo frio está lindíssimo como sempre e aí ó que linda quinta-feira não se esqueça chegando o fim de semana venho pra cá cabo frio em praia do forte mas a região toda está maravilhosa só acesso sou até suspeito para dizer aonde está melhor tá tudo lindo valeu pessoal um abração valeu falou tchau e fui